Galera, hoje eu quero apresentar pra vocês um mod que eu encontrei por acaso, que meu amigo me surpreendeu muito. Como vocês sabem, o Need for Speed 2015, ele já tem uma fama de se parecer muito com o Need for Speed Underground. Inclusive, uma das pessoas que trabalhou nesse jogo, disse que ele quase foi chamado oficialmente para o Underground 3. Mas, sabendo dessa fama, um cara resolveu criar um mod pra tentar deixar de vez o Need for Speed 2015 com a cara do Underground 3, né? Que nunca foi lançado. Então, nesse mod, ele adicionou 10 novos carros ao jogo. E, além dos carros, as músicas do jogo também foram substituídas. Até a tela inicial aqui do jogo, você pode ver, ela tá diferente, né? Cara, que da hora, mano. Na hora que eu vi esse mod, eu cheguei a testar um pouquinho e falei, meu Deus, mano, esse mod tá muito bom. Vou ter que fazer um vídeo no canal. Deixa eu começar mostrando pra vocês essa maravilha, rapaziada. Os caras conseguiram pegar, né, o Eclipse do Need for Speed Unbound e colocar aqui no Need for Speed 2015. O legal, cara, é que dessa vez eu consegui fazer exatamente como é o meu carro na vida real. A única coisa que não tá igual ao meu carro, mano, é o teto, né? Mas, cara, ficou muito, muito bem feita essa importação que ele fez, véi. Não, pessoal, é o mais legal, mano. Tem customização. Ó, posso vir aqui no para-choque, né, e colocar aquele lá do Velozes Friosos. Temos também para-lamas alargados. Aerofólios também. Aí, no caso do Eclipse, ele entrou no lugar da BMW M2. Pra mim tá aparecendo o nome ali que ele foi substituído, cara, porque além desse mod, eu também tô usando os mods da Project Unite pra deixar os gráficos, né, com essa qualidade. Mitsubishi Lancer Evolution 10. Cara, pode ser que a gente vai ver alguns bugzinhos, tá? Como, por exemplo, o farol aqui. Eu tô vendo que o reflexo tá meio estranho. Mas, mano, é a primeira versão do mod, então relevem alguns bugs. E, ó, e o Lancer, pessoal, também tem body kit, tá? Aerofólio. Vamos colocar esse aqui. Escapamento. Dá pra trocar também. Colocar um capôzinho também de fibra. Mano, então é isso. Fiz uma tonagem bem rapidinha só pra vocês verem que tá tudo funcionando perfeitamente, né? Claro, com alguns bugzinhos, mas por ser a primeira versão tá bom demais. Deixa eu mostrar pra vocês agora o Subaru, né? Tipo assim, já tinha o Subaru nesse jogo, só que era o hatch. Esse aqui não, cara. Esse aqui é o sedã. Então esse modelo de Subaru aqui é totalmente novidade no Need for Speed 2015. Ó, tem também body kit. Mazda RX-8. Esse carro aqui entrou no lugar do Porsche Cayman GT4. E é claro que também tem customização. É claro que não podia faltar o 350Z da Rachel. Do Need for Speed Underground 2, né? Infelizmente deu uma bugadinha ali, cara. Mas é normal. Olha, eu deixei ele totalmente original. Aparentemente, né? Desbugou. Mas, né? Temos finalmente agora o 350Z no Need for Speed 2015, cara. Coisa que, por incrível que pareça, não tinha no jogo original. Bom, mas vamos, sei lá, pra fora, né? Vamos ver como que tá no gameplay mesmo. Então o primeiro carro que eu vou testar, obviamente, vai ser o Eclipse. Ó, comecei a gravar a partir daqui, mano. Porque eu tava procurando a música do Underground, tá? Olha que da hora, véi. Meu Deus do céu. Agora realmente parece que estamos jogando um novo Underground, né? E primeiro que não tinha Eclipse no jogo. E Eclipse, pelo amor de Deus, né, mano? Tá em todo o Underground, né? Underground 1, Underground 2. Mas, mano, tem mais coisa ainda pra vocês verem. Deixa eu encontrar uma polícia. Que também vocês vão ouvir uma coisa diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, estão percebendo já ou não? Aumenta o som aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Mano, pra quem não percebeu ainda, é uma das trilhas sonoras, né? Das fugas policiais do Need for Speed Most Wanted. É que toca várias aqui, mano. Mas essa é uma delas. Então toda hora agora que a gente encontra a polícia, vai tocar a trilha sonora do Most Wanted. Assim, nesse jogo tem polícia, cara. Mas é muito, muito fraquinha a polícia, né? A polícia é muito burra nesse jogo, cara. Ela não tem nenhuma dificuldade. Bom, vamos lá então fazer uma corridinha com Eclipse, né? Depois eu vou testar outro carro aí pra vocês verem. Fechou? Vamos lá, mano. O legal também é que os carros sofrem danos, né? Você viu? Que da hora. Ó, Mazda RX-8. Da Roberta. Que legal, velho. Que legal, mano. No jogo original não tinha esse carro. Então eu acho que o RX-8, o Eclipse, a maioria ele pegou tudo danbalde. Tem também, pessoal, a Mercedes do ASAP Rock aqui. A 190E. Qual carro mais que tem, mano? O McLaren F1. Silva S14. O Ford Chrome Victoria. Qual mais, mano? Ah, lembrei, mano. É o 370Z. Mano, é basicamente esses 10 carros aí que ele adicionou. Mas pelo que eu vi lá, pessoal, ele tá aceitando sugestões. Ele tá querendo receber feedback do pessoal. Então pra quem quiser testar também o mod, eu vou deixar aqui na descrição. E se eu fosse dar o meu feedback, ou pelo menos uma ideia pro cara, né? Pra adicionar alguma coisa aqui. Eu acho que nesse jogo falta nenhum. Né? Porque se ele era pra ser o Underground 3, falta nenhum, né, mano? O que que é um Need for Speed Underground ser Neon, né, cara? Ô, louco. Neon é uma das coisas mais emblemáticas, né, cara? Dessa época do tuning. Então eu acho que talvez o Neon ficaria da hora. Se você também tem alguma ideia da hora, mano, deixa aí nos comentários, tá? Porque provavelmente o dono do mod vai ver esse vídeo. Se ele ver, com certeza ele vai querer acompanhar nos comentários. Bom, vamos testar agora. Deixa eu ver... Acho que o Lancer, né, mano? E vocês viram, né, mano? Esse Lancer aqui entrou no lugar do Ford Fox. E já bora entrar numa corrida com o Lancer, hein, mano? Vamos ver como é que tá o desempenho dele. Esse carro eu não sei de qual Need ele pegou, mano, mas... Deve ser o Dunbald também, né? Eu tô com a impressão que eu tô ouvindo o som do câmbio da M3 GT. Olha a impressão minha. É, mano, o nosso Lancer aqui tá bem fraquinho, velho. Devia ter melhorado a performance antes de testar, né? Igual o Eclipse. O Eclipse tava praticamente no máximo. Esqueci desse detalhe. Opa, opa, opa! Tem uma brechinha, tem uma brechinha. Não, 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 cara. Olha o táxi aqui, velho. Passei. Passei. Estamos primeiro. Bom, vamos testar agora... Acho que é o RX-8, né? Esse carro ele entrou no lugar do Porsche Cayman GT4. Mano, o efeito sonoro. Vocês perceberam que tá com o som do Underground 2? Conseguiram perceber na hora que eu comprei o para-choque? Bem legal, né, rapaziada? E vou aproveitar, pessoal, que eu peguei esse carro e vou montar ele pra drift, tá? Vamos comprar todas as peças aqui, deixar ele no máximo e vamos lá ver algum evento da hora. Uma coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, é que nesse mod eu não consigo aplicar adesivos no carro, tá? Qualquer adesivo que eu coloco aqui ele fica totalmente bugado, mano. Eu consigo somente pintar o carro. O adesivo não dá. Bom, vamos testar ele logo no evento de drift, né, pessoal? Eita, pega. Você viu a polícia? Faço raspando aqui, velho. Ah, ela tá atrás de mim. Paro nada. Ali na frente eu acho que é um 370Z, né? Acho que eu não mostrei pra vocês, ó. Top, né, mano? Cara, pra quem... Nossa, velho, errei, mano. Mas pra quem joga esse jogo nos consoles? Jogar essa versão, velho. Nossa, você vai sentir uma diferença muito grande na jogabilidade. Finalmente uma música de acordo com o evento. Que da hora, velho, que da hora. Querendo ou não, né, cara? A música faz total diferença no game, mano. Total diferença. E aí, rapaziada? O que vocês estão achando até agora do Need for Speed 2015 com esses mods? O que você achou, velho? Você acha que realmente dá pra chamar esse jogo de Need for Speed Underground 3? Lembra que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, né, mano? Um dos caras que trabalhou nesse jogo disse que quase chamaram ele de Underground 3. Cara, vamos dar uma olhadinha agora... Acho que no Z. Ó, mas o body kit lá esquece, rapaziada. Por algum motivo tá meio bugado mesmo, mano. Galera, uma coisa que eu notei também agora, mano. É, esses carros novos... Tá sem piloto, né, cara? Não tem ninguém dirigindo o carro. É o piloto invisível. Ah, mano, é aquilo, né? A gente tem que relevar. É o mod inicial, né, mano? É a primeira versão dele, né? Mas, cara, por ser a primeira versão... É aquilo que eu falei pra vocês, cara. Tá ótimo. Até hoje eu nunca tinha visto um mod de carros adicionais aqui pra esse jogo. Eu só tinha visto pro Hit até hoje. Pra esse aqui, pra mim, é novidade, mano. É novidade. Uma coisa também, cara, que eu curto bastante desse jogo. São as kit cines. Porque no Need for Speed 2015, eles voltaram a fazer kit cines com atores reais. E eu curto bastante, mano. Muita gente acha que foi meio mal feito, né? Que os atores não são tão bons assim. Mas eu curto, velho. Eu curto. Por mim, o próximo Need pode ser assim também. Falando nisso, mano. O próximo Need... Será que vai ser um Need novo? Ou finalmente vamos ter um... Um remake aí? De algum Underground? De um Most Wanted? De alguma coisa, cara? O que vocês acham? Fala oficial, tá? Oficial. Falando nisso, cara. Quinta-feira agora vai chegar uma nova atualização do Need for Speed Unbound. Que é aquela atualização que deixa... Que vai trazer elementos do Hot Pursuit. Eu não sei se eu vou conseguir gravar no mesmo dia pra vocês. Mas eu acho que dá pra sexta ou sábado, sim. E como vocês sabem, né, mano? Essa semana aqui é o nascimento da minha filha. Então, se eu ficar meio off no canal, já sabem, né? Bom, galera. Eu acho que pro vídeo de hoje já está ótimo. Se vocês quiserem um outro vídeo, tá? Porque tem mais seis carros pra testar. Deixem nos comentários que eu faço mais um pra vocês. Fechou? Só que na minha opinião, os mais importantes, os mais icônicos, são esses que eu mostrei pra vocês hoje. Bom, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Me siga nas minhas redes sociais, que é E agora sim, eu vou nessa. Valeu, até mais. E fui!